Bom, começando pelo fim, acho uma ótima a ideia do Alex como técnico subvincial, ótima em todos os sentidos, ótima pelo aspecto do Alex de começar pela base, uma coisa que ele vem planejando há muito tempo, acho que é um cara que, pelas conversas, já enquanto jogador, você já imaginava que ele se tornaria um treinador, estava na cabeça dele, cabeça privilegiada dele, e a passagem pelo jornalismo esportivo também teve uma missão de conhecer o outro lado do balcão, acho importante para lidar com essas situações, é o que a gente acabou de falar, das entrevistas, da comunicação, acho que ele, imagino que ele deve ter colhido várias impressões aqui do convívio, e acho que ele também mostra uma questão, você vê como é que é, ele, já no final da carreira, sem ferir de nenhuma forma os clubes com os quais ele construiu relações, ele tomou decisões mais profissionais e menos apaixonadas, ele preferiu encerrar a carreira do Curitiba do que no Palmeiras ou no Cruzeiro, ele optou por começar a sua carreira de treinador sub-20 no São Paulo, e a repercussão da contratação dele, junto aos São Paulinos, ou até às redes sociais, foi muito boa, impressionantemente boa, e acho que ele traz ali o PC Gusmão do Futsal, que é um cara que ele conhece há muito tempo, e ele se preparou bastante para começar essa missão. Essa é uma bandeira aí da nova administração do São Paulo, que tem várias questões, né, Tironi, entre as quais é essa de entrar na justiça para continuar o Campeonato Paulista, a gente vai falar disso daqui a pouco também, mas uma das bandeiras dessa nova administração era, a partir da chegada do Muricy como coordenador técnico, formar um treinador no São Paulo, o que isso quer dizer? Diante da escassez de bons treinadores brasileiros, formar um treinador desde a base até chegar ao profissional, que um dia, daqui a alguns anos, possa ser o técnico do profissional formado, não aquele interino que chega atrás do cara do sub-20, não, preparado para tal, fazendo experiências nas categorias de base antes, e é a ideia para o Alex daqui para frente. Eu acho que foi uma bela tacada. E acho também que, em termos de contratações, nomes, eu acho que o São Paulo, não só o Alex, em termos de elenco, reformulação, eu acho que o pacotão do São Paulo, é o time que mais contratou, né, nessa virada de temporada emendada, eu vejo algumas boas contratações para, digamos, compensar a inexperiência de um elenco que teve sempre no quase, na temporada passada. A partir da comissão técnica do Crespo, que eu gostei, acho que foi uma boa iniciativa, e os jogadores mais experientes que estão chegando também, porque o São Paulo claudicou nos momentos cruciais, no ano passado não se mostrou um time confiável, Sobretudo... Claudicou! Claudicou! Emocionalmente! É, emocionalmente! Gostou? O Gil que gosta! Claudicou! Eu não odeio essa expressão! É isso! Emocionalmente falando... Você sabe que eu tenho uma implicância com o Claudicar, Arnaldo? Por quê? Por quê? Porque o meu ídolo de infância, Claudio Cristóvão do Pinho, do Corinthians, era o Claudio Cristóvão de Pinho. Claudicar é errado! Claudicar para mim é... É só triunfar, né? É, exatamente. Claudicou, olha só. Eu acho que a contratação do Alex é uma bola dentríssima, porque esse cara vai longe, com a inteligência que tem, com a sensibilidade que tem, com a simpatia, a capacidade de comunicação que tem, com a bola que jogou, quer dizer, você imagina você ser sub-20 e ser treinado pelo Alex, pô, já é um up na carreira de qualquer moleque, né? Eu achei uma... Olha, surpreendentemente, pelas coisas que vinha fazendo a direção, essa nova direção de São Paulo, eu me surpreendi com o acerto de trazer o Alex. Uau!